Ontem, apenas, fomos a voz sufocada De um povo a dizer não quero Fomos os bobos do rei Mastigando o desespero Ontem, apenas, fomos a voz sufocada Fomos o povo a chorar Na sarjeta dos que à força O trajaram e venderam Esta terra hoje nossa Esta terra hoje nossa Uma gaivota voava, voava Asas de vento, coração de mar Uma gaivota voava, voava Asas de vento, coração de mar Como ela Somos livres Somos livres De voar Como ela Somos livres Somos livres De voar Asas de vento, coração de mar